Música 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 É isso Música Música A ideia é isso Não pode deixar a resposta Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Seja aqui! O que é que está a fazer aqui? Olha aqui! Olha aqui! O que é que está acontecendo? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! O que o que está acontecendo aqui? Olha aqui! Olha aqui de cima! E mais que aqui é uma coisa? Agurávávává! Há coisa que vocês estão fazendo aqui! Você está fazendo aqui! Há! Há! Calder! Dê que é a hombrá! SeUS! A! Estamos vendo aqui! O que é que é esse? Amém. Amém. Amém.